Você sabia que temos aqui no Brasil 100 pilotos do Águia da Polícia Militar de São Paulo e entre eles temos a piloto Larissa Fidelis Aguiar, que também é oficial primeiro-tenente da Polícia Militar de São Paulo? Ela é mais um exemplo de que mulheres podem ser e fazer o que elas quiserem mesmo. E para pilotar o Águia é obrigatório ser oficial da Polícia Militar, ter dois anos de experiência em operações de rua na viatura e ter no máximo dez anos de carreira na corporação. No caso de Larissa, ela também foi formada na Academia do Barro Branco e a qual ingressou aos 17 anos. Hoje, com 31 anos de idade, passou a ser um dos destaques da Polícia como piloto comandante do Águia. Ela atua em São Paulo com base no Campo de Marte, um orgulho para a presidente Wenceslau e para o Brasil.